Tem a notícia de Londres também, né, que o balanço dos bancos fechou aí, dos fundos de investimento também, fecharam grande alta, ou seja, a crise é mais aqui na economia real, mas no mercado financeiro parece que a euforia é bastante grande, e a notícia aí que saiu é que aqui teve um problema com o fornecimento de champanhe, né, porque os executivos aí dos bancos saíram para comemorar o bônus que eles recebem, né, com o fechamento do mercado aí que foi bastante expressivo, os ganhos do mercado financeiro, esse ano foram bastante expressivos, e é importante mostrar isso, porque não se reflete na economia real, né. E com a inflação eles estão aumentando todos os preços, mas os CEOs das companhias continuam recebendo esses bônus imensos, aumenta o preço, passa todo o problema da inflação para os consumidores, e os diretores das companhias continuam recebendo esses bônus imensos, e tomando champanhe, comemorando. É um tapa na cara. O aumento da liquidez, que é justamente a política que o Fed leva adiante, levou adiante na Covid, despejou muito dinheiro aí no mercado financeiro, para manter as empresas em alta, e é justamente isso que gera a inflação, né, o excesso de liquidez, excesso de dinheiro na economia. Então quem está pagando isso daí são os trabalhadores. Parece que é esse mesmo o objetivo aí da política monetária internacional. Então, deveria ser um escândalo, mas a gente não recebe aí muita informação a esse respeito, né.